Eu peço licença para contar alguma coisa a respeito. Aí por volta de 1953 até 59, quando mudamos para Uberaba, nós sempre, desde muitos anos, fazíamos assistência. Uma assistência carinhosa de levar uma oração ou a expressão de fraternidade a doentes, a necessitados. Quando uma senhora nos pediu para visitar a irmã dela, que tinha se tornado hemiplégica e muda, a moça de uns 40 anos chamava-se Valéria. Então, fomos a primeira vez, nós fazíamos sempre aos sábados. Então, íamos visitar Valéria, levávamos um pedaço de bolo, algumas balas. Isso que se dá a uma criança, porque a gente não podia fazer mais. Mas visitávamos Valéria com muito carinho e eram diversas casas e ela, Valéria, estava numa delas. A irmã dela chamava-se Dona Laura. A casa se erguia no lugar onde, em Pedro Leopoldo, se construiu o recinto das exposições pecuárias. Eu estou explicando porque alguém na minha cidade poderá perguntar onde estava esta casa. Estava no lugar onde está hoje o recinto das exposições pecuárias. Então, visitávamos todos os sábados. Durante uns seis anos, visitávamos Valéria e levávamos uma prece. Ela guardava um pedaço de bolo debaixo do travesseiro. A irmã dela, a dona da casa, muito distinta, muito amiga, nos recebia com muito carinho. Num sábado eu fazia a prece. No outro sábado, um outro amigo fazia a prece. No outro, uma senhora fazia a prece. E assim estávamos há uns seis anos. Quando Valéria foi acometida por uma gripe, uma gripe pneumônica muito séria, e Dona Laura chamou o médico. O médico avisou que ela estava às portas de uma pneumonia. E a pneumonia se manifestou. A pneumonia se manifestou e nós chegamos no sábado. Ela estava muito abatida. E toda vez que nós íamos, eu falava, Valéria, agora você fala Deus. Ela lutava muito para falar, porque ela entendia tudo, mas não conseguia. Eu falava, fala assim, Jesus, Valéria. Ela fazia força, mas a língua enrolava e ela não conseguia. Mas isso se repetiu durante mais de seis anos. Mas nesse sábado da pneumonia, eu falei, Dona Laura, ela está com febre muito alta. O que diz o médico? O médico está tratando, já deu, já deu bastante esses antibióticos. E ela está bem medicada. E eu falei assim, está bem. Então agora em vez de virmos ao sábado, viremos todo dia. Viremos todo dia, mas era sempre piorando. Então no sábado, no último sábado, depois que fizemos a prece, eu falei, Valéria, fala Jesus. Fala Deus. Ela, ah, ah, mas não falava. Eu falei, Valéria, Jesus andou no mundo, curou tanta gente. Tantos iam buscá-lo nas estradas ou na casa onde ele permanecia e pedia a ele a graça da melhor ou da cura e foram curados. Lembra de Jesus andando e você caminhando, embora você não esteja caminhando há tantos anos. Lembra de você caminhando e chegando aos pés dele e dizendo, Jesus, fala Jesus. Aí ela falou, Zosuzo, Zosuzo. Eu falei, meu Deus, mas que alegria. Valéria falou o nome de Jesus. Que coisa maravilhosa. Dona Laura, venha cá para a senhora ver. Ela com muita febre, mas ficou satisfeita. Falou, Zosuzo, Zosuzo. Eu não esqueço daquele nome vibrando nos meus ouvidos. Eu falei, ah, ela vai melhorar. Ela está falando de Jesus, Dona Laura. Nós todos muito alegres. Ela sorrindo, mas desinteressada do bolo que tínhamos levado. A febre muito alta. Eu falei, Valéria, repete, eu estou tão interessado. Eu estou tão feliz de ver você falar o nome de Jesus. Fala, Zosuzo, Jesus. Ela falou, Zosuzo, Zosuzo. Mas dando todas as forças. Aí saindo assim, não, se Deus quiser, ela está muito melhor. Mas no outro dia de manhã, chegou a notícia de Dona Laura. Que Valéria tinha falecido pela manhã. Tinha desencarnado. Fomos para lá e tal. E lembramos muito aquela amiga que estava partindo, né? Nos comoveu muito. E sofremos bastante porque ela era muito querida. Ela era uma criatura que não falava. Mas ela tinha gestos extraordinários. Mas os anos rolaram. Os anos passaram. Eu mudei para Uberaba. Em 76, eu fui vítima de um infarte. De um infarte que me levou. O médico, então, me hospitalizou em casa. Diz assim, não. Você pode conturbar o ambiente do hospital com visitas. É melhor você ficar hospitalizado em casa. A porta do quarto ficará com acesso apenas a essa senhora que é enfermeira. É uma senhora que está conosco de nome Dona Dinorá Fabiano. Então, Dona Dinorá que entrava, era a única pessoa que entrava, para eu ficar 20 dias mais ou menos imóvel. E eu fiquei. Mas isso não me impedia que os espíritos me visitassem. Então, muitos amigos desencarnados de Pedro Leopoldo, de Uberaba, entravam, assim, à tarde ou à noite. Entravam e eu conversava em voz alta. Eu falei, Dona Dinorá, quando a senhora me encontrar, falando sozinho, a senhora não se impressione. Eu estou conversando com alguém. Ela falou, não, eu compreendo. Eu compreendo. Ficou naquilo, não é? E, uma tarde, entrou uma moça muito bonita no quarto. E tinha sempre uma cadeira perto da cama. Ela entrou e eu falei, pode fazer o favor, pode sentar, mas falei em voz alta. Ela falou assim, você não está me conhecendo? Eu falei, olha, a senhora vai me perdoar. Eu tenho andado doente, com problema de circulatório. E eu estou com a memória estragada. Eu não estou me lembrando, mas era uma desculpa. É porque eu não estava reconhecendo mesmo. Então, ela falou assim, mas nós somos amigos. Eu quero tão bem a você. Uma moça morena, muito bonita. Aí eu falei, olha, eu não posso, assim, de momento, fazer muito esforço de memória. Porque o médico me recomendou repouso mental. Também a senhora faz o favor de dizer o nome. Ela falou assim, não, eu não vou dizer, eu quero ver se você lembra. Eu falei, ela disse, eu sou uma das suas amizades de Pedro Leopoldo. Eu falei assim, então a senhora pode falar. Eu falei, olha, se a senhora falar Maria ou Alice, eu conheço tantas. Então, fala o sobrenome da família. Porque pela família eu vou saber. Ela falou assim, não, eu não vou falar. Eu vou falar um nome só. Quando eu falar, você vai lembrar de quem é que eu sou. Eu falei, então a senhora faz o favor. Fala o nome que a senhora quer falar. Ela foi falar assim, Zuzuzo. Eu falei, ah, meu Deus. Ela é valenta, meu Deus. Ah, meu Deus. Ela foi visitar. Ela foi visitar. A Lélia, como você está bonita. Eu não mereço a sua visita. Ela disse, não, mas eu vim lembrar dos nossos sábados. Em que nós orávamos tanto. Eu lembrei da última palavra e vim te trazer confiança em Jesus. Pôs a mão no meu peito e a dor desapareceu. Então, isso pra mim, eu acho que o nome de Jesus é tão grande. É tão grande que remove os nossos obstáculos orgânicos. Eu estou com uma angina que ficou como sendo uma herança do infarto. Mas uma angina muito bem controlada. Eu sigo as instruções médicas, as instruções dos amigos espirituais. Me abstenho de tudo aquilo que eu não posso usufruir. De modo que eu, graças a Deus, estou, vamos dizer, eu estou doente. Mas estou são. Se alguém puder compreender... Agora, vou dar uma paradinha. Eu 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 vou dar uma paradinha. Obrigado.